Fala galera, Diego Araújo aqui e nesse vídeo eu venho trazer para vocês uma técnica muito especial para você que já é fã dos códigos de grabovoi, dos números, de todas as ativações que a gente compartilha aqui no canal. Mas antes eu preciso falar para você já clica em gostei se você já gostou do tema desse vídeo se você não é inscrito no canal tá fazendo o que que já se escreve para você não perder nada já ativa o sininho tudo isso que você já tá careca de saber a técnica que eu vou trazer para você hoje é uma técnica onde com nossas características as características das ativações as características dos códigos de grabovoi como que você vai incorporar isso na sua rotina você já deve ter visto por aí a técnica do 55 vezes 5 do 33 vezes 3 77 vezes 7 um monte um monte de técnicas aí repetitivas porém nós vamos trazer uma aqui uma variação muito especial que você vai poder testar e comprovar uma técnica para ajudar você a materializar o seu desejo e o que que você vai fazer bom nessa técnica que é a 36 vezes 3 primeiro passo você tem que setar sua intenção que que é que você deseja lembrando que você vai fazer essa técnica com um objetivo em mente com um desejo escolha um nos meus treinamentos e outras práticas que eu compartilho no instagram se você não segue instagram já aproveita clica aqui no link que tá aqui embaixo segue a gente lá também galera quando eu passo uma dica diego pode ser só para um desejo eu tenho tantos sonhos o que que eu faço agora olha só cada técnica cada prática de ativação que você fizer você vai ter que escolher você vai ter que pôr o foco no que que você deseja diego eu tenho muitos sonhos o que que eu escolho escolha aquele que se acontecesse você teria força teria energia consciencial para realizar os outros com mais facilidade escolha aquele que estiver mais te incomodando às vezes você tem uma dívida gigantesca impagável no banco para algum parente escolha essa dívida às vezes você tem aí um grande sonho você quer mudar de casa quer comprar sua casa própria quer trocar de carro quer comprar o seu carro o que que tá te incomodando onde quando você pensa puxa vida queria tanto ter isso queria tanto ter aquilo queria resolver esse meu problema com banco queria ter mais dinheiro para poder é realizar o sonho do meu filho da minha filha faça essa avaliação antes de iniciar essa técnica combinado então depois você decidir qual é o objetivo qual é o seu sonho aí você já está pronto porque antes você iniciar essa técnica você vai ter que setar a sua intenção diego o que é setar a sua intenção trazer esse seu desejo na sua mente todo o processo de ativação dos códigos de grabovoi precisa ter a sua intenção setada antes seja uma simples escrita do 520 em algum lugar simplesmente você tem que ter uma intenção você tá querendo mais dinheiro você tá querendo mais saúde você tá querendo encontrar um companheiro uma companheira legal para construir uma história não sei você tem que setar a sua intenção antes setou a sua intenção agora você está quase pronto para começar a nossa prática você vai pegar um pedaço de papel eu recomendo que você faça essa prática à noite um pouco antes de você dormir você vai pegar um papel vai escrever lá em cima desse papel qual é o seu desejo como se ele já tivesse acontecido na sua vida você vai escrever lá no topo vai ler em voz alta esse seu desejo respira fundo e aí você vai escrever 36 vezes o código 889 simplesmente o código 889 36 vezes antes de dormir tá você vai escrever o código e quando você terminar de escrever o que você vai fazer ler novamente o seu desejo e ler novamente as 36 vezes que você escreveu do código 889 889 889 acompanhando aqui o que você escreveu você vai dobrar esse papel e vai colocar embaixo do travesseiro vai dormir com ele e quando você acordar você vai pegar o seu papel e quando você acordar você vai pegar o seu papelzinho vai abrir vai ler o seu desejo e vai ler tudo isso em voz alta as 36 repetições do código 889 terminou isso dobra o papel vai carregar o papelzinho com você lá pela hora do almoço logo depois do almoço você vai pegar seu papel de novo vai fazer mais uma leitura a noite nós fizemos a noite nós fizemos a escrita mais uma leitura quando você acordou mais uma leitura e logo depois do almoço mais uma leitura foram três ativações desse primeiro papel quando você chegar à noite você vai guardar esse papel e vai escrever novamente o seu desejo e 36 vezes o código 889 você vai repetir esse processo durante os próximos três dias e essa é a nossa técnica 36 vezes 3 quando você repete 36 vezes vezes 3 a ativação desse código você está repetindo 108 vezes o código 889 que é o código para materialização do seu desejo e quando você busca o 108 o 108 ele é o número do absoluto o número para materialização para criação da sua intenção aqui no plano físico então eu quero que você repita essa prática durante esses três dias fazendo essas ativações quando você terminar os três dias você vai ter três papéis dessa ativação e aí você vai realizar a queima quântica você vai queimar esses três papeizinhos e esse símbolo da queima quântica é como se você estivesse enviando esse seu desejo para o infinito essa é a prática 36 vezes 3 e o que eu quero de você agora eu quero que você inicie imediatamente essa prática e volte aqui coloca aqui nos comentários compartilha comigo todas as suas conquistas porque eu tenho certeza que elas serão extraordinárias e você já compartilha esse vídeo com quem precisa dessa dica um grande abraço e a gente se vê no nosso próximo vídeo e aí